Pera, pera aí! Antes do vídeo começar, eu tenho uma super novidade pra vocês! Essa semana acabou de estrear a nova camiseta do canal, que se chama Natasha Panda Vintage. E ela tem esse estilo todo de feiração, que nenhuma camiseta da loja tem. E o melhor, ela tem todos os personagens do canal. O Jeão, o Kao, o ET Doido, o ET Panda e até o Barney. Também tem a Tanasha e algumas frases que vocês conhecem bem, como o Tudo Bom e o Roxo Roxado. Além da camiseta nova, também tá rolando promoção até essa sexta-feira, dia 15 do 3, onde todos os produtos da loja vão estar com até 50% de desconto. É muito desconto, gente! Então, avisem seus pais, corram lá no site da loja e aproveitem a promoção e comprem a camiseta nova que eu quero ver vocês usando, hein? Então é isso, bora pro vídeo! I'm back from the dead, back from the dead. Gente, hoje nós estamos aqui no Marretão, vestido das nossas cantoras favoritas, que é a Melanie Martinez. A Taylor e a Ariana. Êêêê! Então, já comentei aí qual a cantora favorita de vocês e bora lá pra partida. Também tá aqui a Penny e a Mari, que são membros do canal. Então bora lá! Bora lá! Quem que é? É a Mari, ok. Bora lá. Tá, gente. Eu achei que é a Melanie. Eu sou sobrevivente. Já achei computador. A Melanie está aqui hackeando. Gente, eu tô aqui com a minha máscara de ET Bilu, que eu que fiz e que ninguém gostou, porque ficou feio. Mas enfim, né? Vamos lá hackear. Então ficou, não, eu amo essa máscara. Então, ela tem um toque especial, um tempero, assim, eu diria, um tempero especial. Um molho. Um tempero. É um molho. Ela tem um molho, gente. Olha só aqui essa carinha. Ela tem um molho, sabe? Tem uma carinha, sei lá, diferenciada, coisas que a Melanie usaria. A Melanie usaria uma coisa bonitinha, tipo, não causa coisa feia. Mas é uma coisa diferenciada. Vocês estão entendendo? O melhor rapave. Você que tá sem cabeça? Para! Gente, se eu ficar tossindo, perde aí, que eu tô doido. Não, perdoem, gente. Brincadeira. Ai, meu Deus, a Mari. A Mari, a Mari, a Mari. Oh, oh, oh. Como é que foi? Pode matar, a Mari. Pode matar, Mari. Não tem dor ou não. Ela, ela... Gente, ela me marretou, só que ela não viu que eu caí dentro do armário da geladeira. Pois eu vou aí deturar. Não, tu para. Gente, ela real não sabe que eu tô aqui. Eu tô surpresa. Gente, eu nem acredito que deu certo. Eu nem acredito. Sai daqui, Taylor. Não vou raquear com você. Eu tô brava com você, Taylor. Eu tô brava. Gente, a Mari tá atrás de mim. Foi que nem a Maria durar? Agora ficou, agora. Não desejou do seu mal, né, Taylor? E cadê a Ariana Grande? Tá fazendo o quê? Gente, gente. Nossa, o ódio de vocês parou. Que foi isso? É que o ódio de vocês parou. Vamos lá, gente. Quem é que errou o PC aqui? Não sei. Não fui eu. It's me. Hi. Yes, I. Minha amiga, minha filha de cantores aqui. Eu tô em outro PC. Ah, eu tô no último. Meu Deus, eu quase fui morta. É o E, Natasha. Foi você. Para mim não apareceu. Foi não, eu pisei certo. Não fui eu, não tenho nada a ver com isso. It's me. Olha a tia Ariana. Oi, Ariana Grande. Oi, tudo bem? O que é isso? A voz da Ariana? Tomara que você não volte da morte. Eu vou voltar sim. Porque eu sempre venho com o D&D. Mulher, tem o PC aqui? Você vai hackear ou você vê que ela tá lá? Ah, é o Penny. Isso. A Melanie, você não pega? Não, eu não vou ser pega. Vou salvar a minha amiga Penny. Penny, macarrão. Misericórdia, gente. O que que tá acontecendo? Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quer hackear aqui no meio? Mulher, eu não vou mais agora, porque ela tá atrás de mim. Ela tá atrás de mim, suscita. Eu vou voltar lá pra sala de fora. Alguém hackeia o PC, gente. Natasha, tá tudo bem aí? Não, não, tá grande, a Penny. Tá tudo meio caótico. Não, agora tá bem. Escuta isso, a Ariana cantando. Ah, não, prenderam a Penny. Eu vou voltar lá, gente. Vou ter que voltar lá pegar a Penny. Ah, não. Eu tava salvando a Penny, velho. Ariana, salva um dos dois. Você vai salvar quem? Yeah. Ai, a bichinha. A bichinha tá aqui, a bichinha. Tá, eu vou salvar a Taylor, apesar das nossas inimizades. Ai, o computador ali, ó. Ai, não, não, não. Achei a Taylor. Ela chegou muito rápida, ela teletransportou praticamente. Nossa, Taylor, você não viu a luz vermelha a Taylor. Tô hackeando o último aqui, achei outro PC. Eu não vou salvar a Taylor. Ai, sim, mano, esses donogôs. Vamos hackear no meio, por favor, que lá ela não vai. Eu tô aqui, eu acho, no meio. Eu não sei se aqui é o meio. Ah, aqui é o meio. Vem, amigas cantoras. Eu tô com dificuldade de subir a escada. O que aconteceu, Taylor? Vai, ligueiro. Ela tá vindo. Não, vamos, 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 vamos. A gente aguenta. Não, a gente não aguenta. Ai, meu Deus, olha a tua parada. Ah, meu amor, o cara nem sabe. Se ela sair do jogo, eu vou fingir um desmaio. Eu. A gente corre. Não, acho que sei lá. Eu acho que a mãe dela chamou ela pra alguma coisa. Por que ela já foi pra lá, sendo que a porta mais perto tá aqui? Para. Vocês dois não tem cabeça, vocês não sabem o que é ter o tempero, o molho, de ter uma cabeça assim, entendeu? Prefiro a morte. Tchau. Passa ele fugir. E a Leona ficou, a gente abandonou. Vamos lá pra próxima partida, gente. Eu espero que eu seja a marretona. É isso, é isso. Gente, faz eu parar de rir. Ah, tá. Gente, começou aqui, eu sou a besta. Eu, hein? Gente, faz eu parar de rir. Gente, começou, eu sou a besta. A Natasha é muito doida, a Natasha. Gente, para eu parar de rir. Eu não acredito que eu não sei parar. Oh, mapa novo. Gente, esse mapa nunca tinha jogado. É, eu também nunca joguei, então para mim ele é novo. Ele é novo? Mas eu sinto que eu já joguei em algum momento da minha vida. Eu não sei qual é. Não mesmo. Nos sonhos dela. Olha, tá me julgando. É porque ela previu. Tá me julgando, gente. É, aquela Back from the Dead, ela já tinha jogado antes de morrer. Achei um macarrão aqui. O macarrão da... Pegou a pene. Você tá me vendo? Ah, tá, agora eu entendi. Nossa, você que me explicou do negócio do macarrão, eu sei que você só foi entender agora. Nossa, é mesmo, né? Eu nem sabia do pene do macarrão. Agora eu sei. Tá, vocês nunca vão achá-la aqui. Tem alguém aqui. É a Mari. Passado, nunca vão achá-la. Oi! Oi, Taylor! Tipo assim, vocês nunca vão achá-la aqui. Ih, eu vou pedir um véio. Oi, Taylor, vai ficar aí. Eu não acredito. Vale, eu fiquei achatado. Eu fiquei achatado. Fiquei achatado. É que eu ainda tô vivendo a minha era, entendeu? Qual será que vai ser a próxima era da Melanie? Eu não sei. Vida, life, vai ser o nome. Tá, eu acho que todo mundo tá salvo, né? Pelo visto eu mosquei. Eu acho que eu vi a Ariana Grande. Yes. Ariana Grande. Ariana Grande. Não sei. Ah! Você truncou a porta da minha cara. É isso mesmo, Ariana. Perdi a Ariana, gente. Mas eu vou achar a Ariana. A Ariana é ruim. Olha, as meninas tão me seguindo. Ai, tão me levando o bom de tudo. É isso, gente. Mas se a Natasha achar também, ela mata as treidões desse. Eu vou achar. Eu vou achar. Deixa tudo pra Melanie que a Melanie acha. Ai, já terminamos. Vamos, galera. Sigam-me os bons. Gente, eu vou perder. Eu tô até vendo. Eu só vou indo. Gente, que onde eu... Gente, eu nem sei onde eu tô. Eu tô só andando aqui pelo caminho de Vaskovia. Vaskovia? Vaskovia? Ai, que susto. Ai, eu achei que a Penny era a Manna-Chasha. Manna-Chasha? Que isso? Espera, Penny, pra gente ir junto. Vamos andar os quatro juntos. Ah, é? Que isso. Se alguém errasse, amarelar. E se você errar? Eu tô no banheiro aqui, gente. Eu tô muito perdida. Eu acho que ela tá pra ir. Brasil, welcome to the eternal sunshine. Welcome to a cool success. Gente, vocês estão falando em que língua? Eu já não tô entendendo mais nada. Nossa, eu te acertou. Passada. Ai. Gente, esse ano que vem, no caso, né? Esse ano, eu acho que não vai ter. Ano que vem vai ser assim, ó. Brasil, welcome to the eternal sunshine. Opa. Opa. Nossa, por que eu não peguei? Não, eu não tô crendo. Eu não tô crendo que os quatro vão escapar de mim. Os quatro e ela não pegou um? Eu não tô crendo. Eu tô passada. Peguei isso. Gatinha Marie. Pegou a Penny. Não, a Mari. Your business is yours, the mine is mine. Mulher. Penny, vai salvar, vai. Só porque você falou isso. E aí, calma. Eu achei, eu pensei, achei. Vem, Mari. Eu vou achar você. Mari, eu tô confundindo, não dá pra mim. Eu prefiro deixar a Mari escapar e achar vocês. Porque a minha meta é achar vocês. Ai, gente, tem um perno aqui. Eu hate me, Natasha. A minha casa. Como é que é? Eu hate me. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Sai. Cadê? Poxa. Sai o quê? Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aí, gente? Eu não dei um Dream Mello de 2.500 anos. Não, eu vi tudo. Eu vi tudo. Eu vi tudo. Calma. Gente, onde é que vocês foram? Eu falei que o Dreamer foi de 1.300 anos. Ah, nunca mais eu acho ninguém aqui também, gente. Olha esse mapa, é gigantesco. Olha, aqui dá pra se esconder. Passado, Mari, você tá vendo? Vamos atrás juntos. Você falando com a Mari, a Mari sem ouvir nada. A Mari sem entender e sem escutar. Opa! Não, Mari, você não fez isso não, Mariah. Mariah Carey, what are you doing here? Nossa, eu vi esse barulho de mosquito de pernilongo. Eu tava andando assim. Eu só que eu escutei. Gente, você tá guardando um pau sete, um agudo? Parece que é muito bom o que tu falou. Sabe quando o pernilongo tá no teu ouvido de noite? Foi tipo isso. Eu tô guardando camper. Eu tô guardando camper. Tô sabendo camper. Ai, ai. Ai, ai. Eu sinto o cheiro. Oi, Ariana! Ai, que tu, tó. Ai, ai, ai. Eu tô sentindo um cheirinho de Taylor Swift. Um cheirinho. Pois não sinta. It's not her. Ai, que susto, Penny. Oi, Mari. Eu fui salva, fui salva, fui salva, fui salva. Não tem. A Penny pulou em cima da minha cabeça, que eu me assentei. Que ela só... Eu não sei, putz. A gente foge por umas escadas. Ai, é? Ai, eu não acredito que vocês estão aqui. Pera. Vem, Penny, pra mais perto, louco. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Nossa, tô lascada. Se eu morrer, vem, Penny. Não! Não! Não, eu não acredito. I'm the problem, too. Gente, eu tava lá na outra porta, pelo meu azar. Nossa. Nossa, que legal, uma escada mesmo. Engraçada. Mas, pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Usar o seu code Panda quando for comprar Robux ou prêmio. É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.